O que acontece qual que é a a sacada disse que ele tem três ele tem três amassado um aqui tem uma pegadinha muito muito chato e tem um maior, então eu tenho um maior aqui e tem outro aqui embaixo e esse aqui se você tiver com a luminária de um jeito ele aparenta ser uma mocinha só, se você levar a luminária na distância que você precisa trabalhar, se você reparar, é uma e outra, está vendo o furinho da tinta aqui, olha só, ali já conta ali que ele já é um carro já repintado aqui na câmera não está saindo legal não, mas eu vou ver se eu pego mais um defeito aqui da tinta, olha a bolinha que deu a tinta aqui, certo mas tem como fazer, tem como fazer sim, certo, tem como fazer esse amassado, qual que é o acesso desse amassado, o acesso dele vai ser por aqui, o acesso dele pode ser por aqui, o acesso dele pode ser por aqui, vai depender da ferramenta e do ângulo que você quer trabalhar, certo eu posso trabalhar por aqui, né, cara pode, mas aqui vai ser muito apertado e você tem vários outros acessos aqui, ó, com muito mais com muito mais tranquilidade para você fazer, certo então, vamos fazer esse amassado amassado, aí a gente vai filmar e quem vai fazer é um aluno que está comigo aqui, e hoje qualquer coisa na live ele vai estar, beleza? então vamos lá ó, vamos lá é um amassado que ele pode fazer de três jeitos, ele pode fazer ele tudo de uma vez, ele pode trazer uma, preencher uma, depois preencher outra, ele pode trazer ele de um canto para o outro, certo? vai depender do, vamos pôr assim da sua técnica e da sua velocidade do que você, vamos pôr a sua pressa, certo? vários jeitos de você fazer com a mesma com a mesma qualidade, certo? aqui não tem como você usar muita fita e você vai controlar bastante a sua força a gente está com a luminária afastada, faceada e com a luz branca, o carro é um carro mais escuro, então a luz a luz branca aqui, ela vai ficar melhor do que a luz amba aí vocês podem perguntar o seguinte o que que significa aquele furinho ali e o outro furinho bem bem aqui perto de onde está a mão dele ali ó esse furinho pode significar só descascadinho na tinta ou pode significar a massa entende? o cara pode ter dado a massa e é um cara que não presta muita 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 atenção e pode ter dado o furinho mas ali nesse caso não vai ser massa se fosse massa assim que ele encostasse ali ela dava um estralado então aí a gente já pararia entendeu? mas é isso aí ó o amassado ela vai quase quase sumindo ele vai alinhar depois que ele alinhar ele já está mudando a forma do da visão dele para não ter perigo do amassado querer virar e daí é só entrar com a parte da granulagem show de bola bora lá lembram do do amassado que a gente começou o vídeo ó na luz branca o aluno estava certo? só que aqui se eu separar aqui você fala cara estão escondendo alguma coisa certo? ó tchau 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 A CIDADE NO BRASIL